Quero esclarecer aqui, sendo muito sincera, gente, muito honesta com vocês aqui como advogada, o que eu vejo hoje do 14º salário, tá? Em que pé nós estamos no 14º salário? Pessoal, todo mundo sabe que o 14º salário é o projeto 4367 de 2020. Pra vocês terem ideia, é um projeto já de dois anos, tá? Eu tenho acompanhado ele bem de pertinho, porque eu sei de quantos de nós, né, quantas pessoas precisam, estão dependendo, sonhando com esse 14º salário. Então, tô trazendo aqui as principais informações pra vocês em que pé ele se encontra, pessoal. 14º salário se encontra quem entrar lá no site da Câmara dos Deputados, vai ver que ele se encontra paradinho desde 16 de agosto de 2022, tá? O que que aconteceu em 16 de agosto de 2022? Foi feita uma solicitação, um requerimento de uma comissão, uma criação de uma comissão especial, que nada mais era do que uma tentativa ali de atrapalhar o processo do 14º salário, de alongar o caminho pra que demorasse a chegar ao 14º salário ou nem conseguisse. Nem aí, desde 16 de agosto de 2022, foi feito esse requerimento aí, pra criação da comissão especial do projeto, né, pelo deputado. Na verdade, ali, quem foi o Tiago Mitrou, deixa eu só confirmar. É o Arthur Lira que fez essa jogada aí, o Tiago Mitrou já tinha também atrapalhado ali, feito um pedido pra tirar de pauta e tudo mais. E aí, o deputado Ricardo Silva requereu logo ali, em 16 de agosto de 2022, foi a última movimentação que fosse imediatamente instalada essa comissão especial. Algumas pessoas, gente, estão em dúvida se vai sair ainda em 2022 por causa de movimentações favoráveis recentes, de muitos políticos falando sobre isso. Mas eu quero esclarecer aqui, sendo muito sincera, gente, muito honesta com vocês aqui como advogado, o que que eu vejo hoje do 14º salário, tá? Como que eu vejo ele, pessoal? Eu vejo que é um projeto que, se for pago, não vai ser pago em 2022. O que que você acha isso, Aline? Porque, olha só, pessoal, a gente já tá no mês de outubro. É o mês de eleição, tá? Outubro a gente considera um mês morto aí por causa de muita movimentação política, políticos, políticos, né? Estão todos muito envolvidos com a sua própria, ali, propaganda eleitoral, com a sua candidatura e tudo mais. Então, é um mês que eles não trabalham muito, geralmente. Só que saiu do mês de outubro que nós temos aí, né? As eleições, a gente vai entrar no mês de novembro, temos um mês. Em dezembro, em seguida, vai ter recesso novamente. Então, em dezembro, tudo entra de recesso parlamentar, eles vão ter o seu recesso. Então, novamente, tem mais uma parada, mais uma pausa ali nos andamentos dos projetos. Então, qual que é a minha visão do 14º salário agora para 2022, pessoal? Por mais que estejam tendo muitos holofotes em cima dele, né? Muita pressão para que o 14º salário saia, eu creio que não vai sair em 2022, porque a gente não tem prazo. Muita pressão para que o 14º salário saia, eu creio que não vai sair em 2022. E aí